Imagina a cena, você tá na sua casa sabadão à noite, sem nada pra fazer, uns amigos ligam e falam, vamos comer uma pizza. Você come aquela pizza, assiste um pouco de TV, não tem nada passando, tá cansado daquele jogo de tabuleiro, mas você tá com vontade de jogar um RPG, mas não tem nada pronto. Como que você faz? Hoje é isso que eu vou fazer. Vou trazer uma dica aqui de um RPG old school pra você, Beyond the Wall, que você pode jogar ele sem preparo, tem várias horas já prontas e você consegue jogar, mesmo sem nenhum preparo, vocês vão poder curtir aquele RPG no sábado à noite, comendo uma pizza entre amigos. Então, fica ligado que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Chegou agora, rola a iniciativa então! Bom, né, você falou que vai jogar RPG sem nenhum preparo, mas o mestre precisa preparar a aventura. Então você vai dar a dica de aventuras prontas? Não, aventuras prontas também tem que ter um certo preparo por parte do mestre. É importante que o mestre se prepare, dê uma lida, saiba do que vai estar falando pra aventura não ficar travada. Então também não é essa opção. Ah, mas o mestre então vai fazer totalmente de improviso? Mais ou menos. Ele já tem quase tudo encaminhado aí nesse old school e os jogadores vão dar uma forcinha pro mestre. Mas primeiro de tudo eu vou explicar pra vocês o que é um old school. Old school é onde eles pegam regras antigas de RPG, dão umas modificadas, trazem algumas novidades muitas vezes, mas que é muito fácil de jogar, muito prático, que você consegue jogar sem dificuldade nenhuma. Mesmo aquele seu amigo que a única coisa que ele jogou na vida foi banco imobiliário, consegue jogar mais fácil, mais rapidamente. Depois disso ele vai ganhar essa picadinha do RPG, né? E aí não larga mais. Então, pra também fazer parte do RPG, faz o seguinte, se você for inscrito no canal, manda esse canal pra quem não é inscrito se inscrever. E se você não for, clica aqui no Necromante e vem fazer parte aqui da Horda de Mortos-Vivos. Vem fazer parte aqui da Legião do Capopo do Necromante. Nós estamos aí trazendo novidades, que nem hoje, que estamos trazendo aí uma dica legal aí pra você bater um RPG com seus amigos, tranquilo, num sábado noite, numa sexta noite, no dia que você achar que é legal. Se você curtir esse vídeo em algum momento, deixa o like e nos comentários é o local mais importante aqui do canal. É onde a galera bate papo sobre RPG, traz todas as suas ideias, o que achou, o que não achou, teorias da conspiração, o que vocês quiserem colocar aqui, manda ver. E por que você escolheu o Beyond the Wall pra falar, né? O Além das Muralhas, é mais ou menos isso, é praticamente isso que você vai ter aí, Além das Muralhas da Aldeia. A Aldeia é o centro da ação, por assim dizer, do que já tem pronto. Então, quais são os dois motivos? Primeiro de tudo, ele é uma fantasia baixa, ou seja, tem pouca magia, ele funciona de um modo mais simples. Os heróis ainda são jovens heróis que estão ainda vivendo situações perigosas. Então, não tem a complexidade de níveis muito altos, quantidades enormes de classes, tudo que acaba atrasando as decisões na criação de personagem. Então, a criação de personagem é muito fácil. E esse é o segundo ponto que é muito forte do jogo. Você pode jogar imediatamente, praticamente, porque a própria criação dos personagens e a criação da aventura ocorre junto com os jogadores, já faz parte do jogo, e é muito rápido. Tanto que eu vou fazer uma criação de uma ficha lá mais pro final, e vocês vão ver que é muito fácil de estar criando essa ficha aí, e vocês vão entender por que vocês participam da criação da aventura também. Primeiro de tudo, as regras são simplificadas, lembrando muitos RPGs do tipo D20, que você já está acostumado. Então, basicamente, rolagem do dado D20 é o que faz tudo. Isso já facilita. Além disso, ele tem um número de classes limitadas. Você tem apenas o guerreiro, o ladino e o mago. Então, isso também já facilita bastante pra você estar criando. Mas a grande sacada do jogo é que ele possui um guia de personagens, onde você já tem um personagem que você vai enrolando os dados, e com isso ele já vai modificando algumas coisas, e já vai criando uma história pro seu personagem. Então, com isso, você consegue se identificar com ele, mesmo não sendo grande conhecedor de RPG. E também a gente tem os pacotes de cenários, que também facilitam pra que o mestre faça uma aventura rapidamente. E eu já falei das classes, né? E ele vai do nível 1 ao 10, e é já tudo tabelado. Então, as tabelas estão ali prontas. O número que você precisa já está ali fácil, tá bom? A iniciativa, por exemplo, como que ela funciona? É o nível do personagem, mais o seu bônus, mais a sua bônus de destreza. Então, se você é de nível 2, tem mais 3 de destreza, você já tem 5 de iniciativa. E aí, cada classe tem um modificador. Então, o Ladino tem mais 2, o Guerreiro, mais 1, e o Mago, 0. Você vai somar isso, e a sua iniciativa está ali. Você não precisa rolar o dado. Você vai comparar a sua iniciativa com a iniciativa dos outros. O seu bônus de ataque vai ser conforme a sua classe e o seu nível. Está ali na tabela. Você vai pegar o número. E aí, se for um ataque corpo a corpo, você soma força. Se for de longe, soma destreza. Fácil. Como que rola um combate? A iniciativa eu já expliquei para vocês. Por exemplo, vamos pegar um Ladino de segundo nível com destreza 13, tá? Para ilustrar. Quanto seria a iniciativa dele? 5. Não rola o de 20. Você vai pegar o 5 e vai comparar com os outros. Dos motos, dos inimigos e todo mundo. Aí, como que funciona o ataque? Vai pegar o bônus base, que você vai pegar na tabela. Vai somar, por exemplo, se for um ataque corpo a corpo com força. Então, vamos dizer que o Ladino aí tem a 13 de força. Então, ele tem mais um também de força. Com mais um, que é da tabela, porque ele é de segundo nível, você teria mais dois. Você vai rolar o de 20 e somar o dois. Se passar da classe de armadura, você acerta. E o dano? Você vai rolar o dano da arma. As armas são divididas em categorias, que dá dano com um de 4, um de 6, um de 8 e um de 10. Você, por exemplo, vamos dizer que ele estava usando uma clava. Um de 6, mais um de força. Você rola o de 6, vê quanto deu de dano e é tirado dos pontos de vida. O combate é bem simplificado. Os monstros não têm muitos pontos de vida, não têm como fazer muitos combos. E cada classe ali tem uma descrição. Se você quiser saber mais de cada classe, comenta aí. Faz outro vídeo falando um pouco mais sobre as classes, sobre tudo como funciona aí no meu The Wall, que eu quero saber. E só pra galera saber, eu vou deixar lá no site do Cafô, vou deixar até o link aqui na descrição desse vídeo, a ficha pra você poder fazer os seus personagens. Inclusive a ficha do personagem e a ficha da aldeia, que você vai entender um pouquinho mais pra frente. Os salvamentos, como alguém que já jogou, salvaguarda o teste de resistência. Ele funciona muito parecido com versões antigas do RPG. Então ele vai ser dividido como veneno, sopro, polimorfia, magia e itens mágicos. Você tem um número fixo ali e você precisa tirar o valor que tá ali. Então ele vai diminuindo, vai ficando mais fácil pra você passar nele. E como que funciona esse salvamento? Você vai ter números na tabela que você vai consultar conforme o seu nível. E você precisa tirar aquele número ou mais no de 20. Rapidamente um jogador que nunca jogou RPG vai entender que consultando a tabela, pegando alguns pontos chaves ali, ele já consegue jogar tranquilamente. E existe uma mecânica que chama pontos de sorte. Você começa com um certo número de pontos de sorte e você pode utilizá-lo pra modificar alguma coisa durante a aventura. Até mesmo uma revolagem. Então, por exemplo, você não passou num salvamento, você de repente pode rolar novamente esse dado e tentar a sorte, gastando um dos seus pontos de sorte. Os únicos que tem ponto de sorte são os jogadores. Nenhum NPC do mestre possui isso. Como que funciona pra você fazer os atributos que são os mais comuns do RPG? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Você pode rolar 4 de 6 e eliminar o menor ou você pode seguir o guia que tem pra você estar montando os seus personagens, que é o que eu vou usar agora pra gente testar aqui junto se realmente é rápido, se realmente funciona. Então, vocês vão acompanhar eu montando uma ficha e entendendo porque que eu falei que a aldeia faz parte da aventura e acaba quase que sendo um personagem montado por todos os jogadores da mesa. Porque o mestre vai participar da montagem, mas os jogadores também vão incluir locais e vão acabar dando vida pra aquela aldeia. Ela vai até ganhar o nome e tudo mais, porque tem tabelas que facilitam. Você vai rolar alguns dados e com isso você já vai determinar tudo o que você precisa pra começar a aventura. Além disso, com o pacote de monstros assim, já também você já tem uma história pra tato. Já tem duas histórias que vem junto no livro básico. Ele tá em financiamento coletivo ainda quando estou gravando esse vídeo e ele já tinha até alcançado todas as metas vezes. Também vou deixar o link aí do financiamento se você quiser participar, se ele ainda estiver ativo também, pra você conseguir o seu. Se não, você pode conseguir o seu livro na Tria Editora, que é ela que tá publicando aqui no Brasil. Então, se acabou o financiamento, já vai ter no site lá pra estar à venda pra vocês. Então, acompanha comigo agora a montagem da ficha. Tenho certeza que vocês vão ver que é muito fácil. Bom, galera, vou aqui fazendo o modo old school a ficha. Papel, lápis e ainda vou rolar os dados aqui pra vocês verem o resultado, tá bom? Então, quando você escolhe o pretenso cavaleiro, ele já te dá 12 de força e 8 em todas as outras características. Olha o que você tá anotando fora do quadrado, porque ele ainda vai modificar. Então, eu vou primeiro anotar aqui pra somar tudo o que precisa e com isso a gente vê o que acontece com o personagem, tá bom? E aí, ele existe tabela. A primeira tabela é o que seus pais faziam na aldeia e o que você aprendeu com eles. Então, ó, vou rolar o dado aqui pra vocês. 4. Então, 4. Sua família trabalhava numa pequena fazenda fora da aldeia. E o que eu recebo com isso? Mais 2 de Constituição. Eu ainda ganho mais 1 de Sabedoria. E também ganho mais 1 de Carisma. Além de ganhar a felícia fazendeiro. Então, eu vou anotar aqui, ó, fazendeiro. Bom, mas a felícia não é tão boa. Quando você tá querendo criar algo rápido, ir pra esse jogo é assim, tá bom? Porque ele é baixa fantasia. Ele não é rápido. Então, vocês tão vendo que eu anotei aqui. Aí, ele tem um pergaminho no cantinho ali, que é pra você determinar uma pessoa importante que entra nesse mapa de aldeia. Tá vendo que aqui tem a estalagem? Que toda a história começa nela. Então, o que ocorre? Você, quando tá montando, você vai anotar pessoas importantes que estão dentro da sua história. Então, minha família trabalhava numa pequena fazenda fora da aldeia. Então, eu vou colocar aqui o dono da fazenda. Sei lá, o Jack. O Jack é meu nome pra me salvar, porque eu não lembro de nenhum, tá bom? Então, o Jack, ele é um fazendeiro que viu eu crescer. Pronto. Você ajuda o mestre a escolher o que você vai estar tendo durante a sua aventura. E a próxima tabela é como você se destacou quando criança. E aí, ele pede pra rolar um de oito. Vamos lá. Um. Crianças brigam frequentemente, mas você nunca perdeu. Então, vamos lá. Você era pra fazer a bolinha, turma. Você recebe mais dois de força e vai receber mais um de sabedoria. É só isso, tá? E ali não tem nenhum ícone, como vocês estão vendo. Então, eu não determino nada. Só corrigindo aqui a aldeia, pessoal. É o que eu errei, tá? Então, eu não vou ter o Jack fazendeiro. Eu não criei uma pessoa importante ainda. Eu botei a fazenda, que foi onde eu nasci. Pode ser esse o local importante. Aí, o que acontece? Eu venho aqui no mapa e coloco a fazenda. Sei lá. Vou pôr aqui. Fazenda. Vamos pôr uma fazenda aqui, um telhadinho. O meu desenho é muito bom, igual a de uma criança de quinta série. Mas já dá pra entender que é uma fazenda. Vamos pôr aqui um bichinho ali. Pronto. Vem desenhar. Um bichinho aqui que parece um cavalete. É ele mesmo. Você pode sacar, pode ser o que você quiser. Bom, então eu vou botar aqui fazenda e dá um nome pra fazenda. Fazenda onde você cresceu. Só que esse jogo é pra facilitar. Então, o que ocorre? Ele também vai colocar pra você que os seus outros jogadores são seus amigos. Então, na próxima tabela, os outros jogadores eram seus melhores amigos. Seus melhores amigos. Quem mais era seu amigo na aldeia enquanto você crescia? Então, assim, ele já coloca que quem tá na mesa é dos seus melhores amigos. E aí, a partir disso, você traz outras pessoas. No caso, agora sim, a gente vai trazer uma pessoa importante. Só que a gente vai rolar novamente um de oito. E eu tirei dois. Ainda bem que eu não tô numa sessão de RPG, porque hoje estaria lascado comigo. Então, os pescadores gostavam de você e você trocava histórias com eles. Você vai receber mais dois de destreza, tá bom? E, além disso, mais um de sabedoria. Tô dando um cara bem sábio, né? Pra um guerreiro. Só que aí ele pede pra você conseguir uma pessoa especial. E agora, como eu já vou criar, eu vou ser bem criativo. E o Jack Fazendeiro acabou de virar Jack o Pescador. Aí você pode inventar um pouquinho mais escrito, tá bom? Pra não ficar muito longo o vídeo aqui. Eu tô criando dessa maneira. Então, eu vou pôr aqui que o Jack o Pescador é uma pessoa importante. A aldeia sai e a gente vai pra próxima tabela, tá bom? E aqui vai como você começou sua missão. E aí, onde você praticou sua perícia com armas. Então, não tem aquele negócio de você criar a história, matei 28 dragões sozinhos e ser de primeiro nível. No caso aqui, vamos pedir pra a gente rolar um de seis. Vamos lá? Cinco. Cinco é, quando comerciantes do sul vieram à aldeia, você encontrou um velho manual de treinamento de guerreiros e estudou todos os dias depois disso. E aí, o que ocorre? Você ganha três de inteligência. Mais três aqui. Por isso que eu falei que não dava ainda pra eu colocar tudo. E eu vou também saber a perícia História Militar. Você pode aproveitar pra ir anotando essas dicas do manual, dar uma alteradinha, deixar mais com a sua cara se você já tiver experiência. Pra quem não tem, faz sim, pega ali o que tá ali e usa. Agora vem, qual o seu estilo de luta preferido? Novamente, eles pedem pra rolar um de seis. Seis. Intimidação dos heróis e golpes pesados. Sua habilidade de classe, especialização em arma, é com a espada larga. Então, a minha habilidade, eu já posso anotar aqui, que é especialização. E eu, além disso, recebo mais dois de constituição. Então, mais dois aqui. Vamos somando. Tá bom? E aí, ele pede pra gente fazer um lugar. Então, volta à aldeia aqui novamente. Aonde que você treinou pra você dar golpes pesados? Aonde você pode fazer isso? É, eu vou colocar que eu treinava num velho carvalho que ficava do outro lado da cidade. Então, a gente coloca aqui um velho carvalho de quinta série, tá? Como vocês estão vendo, é o velho carvalho. Bom, carvalho de treinamento. Ótimo, você depois cria com um pouquinho mais de criatividade do que eu tô colocando aqui, né? Vamos pro próximo, que ainda tem mais coisas. Mas vocês estão vendo que é bem fácil. Agora é, quando você derramou o primeiro sangue, o jogador à sua direita estava lá com você. Então, ele já coloca você junto com um jogador e pede pra rolar um de seis. Eu tirei quatro, tá? O da aldeia sai, por enquanto, que eu não vou ter que colocar nada. E o quatro, o que que é? Quando alguns rufiões atacaram o seu amado, você lutou como um rei de antigamente, com grande presença. O amigo à sua direita lutou contra a gank com você. Ele ganha mais um de carisma. Então, você dá mais um de carisma pro seu aliado que tá à sua direita, tá bom? Aí, o que que você ganhou? Então, você ganhou mais dois de carisma e você ganhou a tática. Cadê? A sua tática é grande gol. Então, na tática, você vai colocar grande gol. Agora você está pronto. Como irá buscar o seu destino, você vai ter que rolar novamente um de seis. Seis. Um de seis eu tô bem. Se fosse fazer personagem, eu tava feito. Você visitará a terra distante e buscará aventuras incansavelmente no caminho. O que que você ganha? Mais dois de constituição. E um equipamento, você ganha um imã. É um imã pra confusão, né? Deve ser. E agora, sim, você estaria pronto. O meu não estará pronto porque eu precisaria que um dos jogadores jogasse a outra parte, né? O que tá à minha esquerda e eu ganharia mais um atributo. Então, ele vai ficar com um atributo um pouco mais fraco. Então, o que ocorre? Vamos lá. Força sua fica 14. Destreza, 10. Constituição, a gente fica com 14 também. Inteligência, 11. Sabedoria, 11. E o carisma, 11. Nossa, ficou bem 11, né? Se ele tivesse o poder das outras, daria bom. Além disso, nesse último, você precisa criar uma pessoa. Então, você pode criar, não sei, talvez um amigo seu que estava lá sendo incomodado pelos bufiões. Mas é, sei lá, o Jason. Pronto. Já que o Jack eu já usei, né? E pode falar que ele foi pra uma cidade distante, né? Um amigo. Você tem que ser um pouquinho mais criativo do que eu tô sendo agora. Mas é isso. Basicamente, o Jason tá um amigo seu que estava longe e você vai à procura dele pra encontrar aventuras. Ou ele tá desaparecido, saiu pra se aventurar e você vai atrás. E aí você anotou as perícias, habilidade de classe, equipamento inicial. O pretenso do cavaleiro, ele já coloca ali que tem faca, roupa de camponês, um cavalo próprio, uma arma preferida. Armadura de couro, então você tem mais dois na armadura, né? Você vai anotar o equipamento aqui, pôndo cada um dos itens, beleza? Você tem o dinheiro que você pode estar usando. Então, vamos fazer os cálculos. Escolher uma tendência. Eu coloquei boa aqui, mas aqui achei que era ordeiro. O meu vai ser ordeiro, mas você pode pôr neutro, que a grande maioria é neutro, tá? O bônus base de ataque. No caso do guerreiro nível 1, eu tenho mais um de bônus base. Então, o meu bônus base de ataque fica mais um aqui. A minha iniciativa, no caso agora, é o nível, mais meu bônus destreza e mais um por ser guerreiro. Então, eu tenho mais dois de iniciativa. É normal números baixos, tá bom? A classe armadura é 10 mais seu bônus de destreza, que é zero, mais bônus de qualquer armadura que possuíva. Então, eu tenho, na verdade, 12 de classe armadura. 13. Não tem errado. É bom vocês verem os erros aí, que às vezes a gente quer pontos de sorte. Eu tenho três, tá bom? Pontos de vida são 10 mais a sua constituição. No caso, eu tenho um, então, eu tenho um total de 11 pontos de vida. Não é um grande, os combates, nem nada disso, tá bom? E as minhas jogadas de salvamento. Então, aqui abaixo, estamos na uma tabelinha bem fácil de você pegar. Então, você vem aqui na tabelinha e vai anotar. Salvamento contra veneno, 14. Salvamento contra sopro e dragão, ou qualquer outro tipo de sopro. 17. Salvamento de polimorfia, 15. E assim por diante. Magia, 17. E item mágico, 16. Anotar. Aí você vai anotar sua arma, você vai anotar histórias e anotações que nem você foi recebendo. Você vai colocando aqui nessa parte de baixo. O equipamento, você vai anotar aqui também. E basicamente, o seu personagem já tá pronto pra começar, tá? Você já tem uma história aqui, você vai criar um nome. E nisso, você junto com o mestre, o mestre vai criar mais algumas coisas da aldeia. Tem algumas tabelas, por menos. Mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo. Se vocês quiserem, comente aí que eu faço algo pra ajudar também os mestres que forem jogar. Mas aí vai te sair o nome. Tudo tem tabela pra vocês estarem fazendo, beleza? Bom, põe aí nos comentários o que você achou. Você acha que é fácil? Se você pegar um amigo que nunca jogou RPG, ele consegue jogar isso daí? Eu vou deixar aí aparecendo a ficha pra vocês conseguirem dar uma olhadinha melhor. Mas comenta aí, vamos bater aquele papo legal. Se você gostou, deixa um comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Vem fazer parte aqui da Legião de Mortos Vivos. Espero que tenham gostado. E que rola os dados!